Bom dia, Maternal! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula? Vocês estão prontos? A Tia Dani está prontíssima! Então, vamos lá! Sete dias da semana, tem, tem, tem! Quando um acaba, logo o outro vem! Domingo! Segunda-feira, terça-feira, Quarta-feira, quinta-feira, Sexta-feira e o sábado que vão! Cantemos felizes a canção do dia! Hoje é? Quarta-feira, dia de alegria! Que o seu dia seja bem feliz! Um dia muito feliz e abençoado a todos! Começando a nossa aula com o nosso alfabeto! Todo mundo cantando, tá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, P, Q, R, S, P, U, V, W, X, Y, Z, A, B, Z, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, M, L, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Eu cantei o ABC, agora eu quero ver você! Eu quero ver você aprender! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, M, L, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Eu cantei o ABC, que gostoso aprender! Muito bem! Agora a canção das vogais! Vamos cantar as vogais! A, E, E, I, O, U... A, E, I, O, U... A de arará, e de elefante, e de iguana, o de ovelha, ou de urso, urso polar... A, E, I, O, U A, E, I, O, U A de arará, e de elefante, e de iguana, ou de ovelha, ou de urso Urso polar, agora eu aprendi, A, E, I, O, U Agora eu aprendi, A, E, I, O, U Muito bem, vocês aprenderam também? Então vamos lá, tia Dani quer ver A, a, a minha abelhinha Como que a abelhinha faz? E, 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 minha escovinha Tch, 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 tch I, 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 índio já chegou O, 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 o óculos da vovó U, 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 seu urubu Muito bem, e os números, vamos contar junto com a tia Dani até dez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e o dez Muito bem, e as formas geométricas vamos repetir junto com a tia Dani O círculo verde O retângulo vermelho O quadrado amarelo O triângulo azul Vocês repetiram junto com a tia Dani as formas geométricas? Muito bem Agora nós vamos fazer atividade na página cinquenta e quatro O que faz parte de uma festa de aniversário? Vamos descobrir? Circule os elementos que podem existir em uma comemoração de aniversário O que será que tem numa festa de aniversário materna 1? Tem balão? Tem mochila? Tem chapéuzinho de aniversário? Tem bolo? Tem relógio? Ai, 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 né? Vamos ouvir a canção Dia de Festa? É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! Sei que ruxos se preparam para a festa Hoje é dia de comemorar Que alegria Enfim chegou Hoje é o seu aniversário Todos pequenruchos reunidos Hoje é um dia muito especial Vai ter bolo Guaraná Brincadeiras Diversão Brigadeiro Pula! 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 Sanduíche E este gancho Chegou a hora Mais esperada Apague a luz e bata na palma da mão Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! Que alegria Enfim chegou Hoje é o seu aniversário Todos pequenruchos reunidos Hoje é um dia muito especial Vai ter bolo Guaraná Brincadeiras Diversão Brigadeiro Pula! 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 Sanduíche Bexigão Chegou a hora Mais esperada Apague a luz e bata na palma da mão Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida 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 Muito bem! Dia de festa é muito gostoso, né? Observe a imagem Olha que legal O que tem nessa imagem? É a Magali que está fazendo aniversário O que vocês acharam? Olha lá os balões Olha os chapéus O que mais? Bolo, né? Vocês viram que tem um monte de chapéu Balões Bolo, né? Então vamos lá Vamos conhecer os alimentos Que fizeram parte da festa de aniversário da Magali Tudo que tinha na festa de aniversário da Magali A tia Dani vai mostrar pra vocês Tínhamos balão Bolo Chapéu Muito bem Agora sim é hora do nosso registro O que será que faz parte da festa de aniversário? Vamos descobrir? Olha lá O bolo Vamos fazer um círculo, tá? Pegue o lápis de cor ou o giz de seda E vai fazer um círculo junto com a tia Dani Aquilo que tem na festa de aniversário, tá bom? O que mais que tem? Maternal 1 Tem mochila Tem chapéu Tem relógio Tem balão O que mais? Vamos ajudar a tia Dani aqui Balão e bolo Tem mais alguma coisa aqui, maternal 1 Que faz parte de aniversário? Muito bem O chapéu Então vocês vão circular igual a tia Dani fez aqui, tá? No balão No bolo E no chapéu Muito bem É igual a tia Dani falou ontem Essa é a semana de prevenção da fauna e da flora Hoje a tia Dani vai falar da flora A flora, ela é um conjunto das plantas que crescem numa região, país ou ambiente Livro com a descrição das plantas de um país ou região Determinando e registrando a sua espécie Vocês viram que legal? Muito bem, maternal Essa foi a nossa aula de hoje Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau, meus amores Bom estudo Até amanhã